Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música A polêmica continua aqui na Assembleia quando o assunto é transporte zero O deputado Wilson Santos, um dos maiores defensores dos pescadores e dos ribeirinhos Fez um desafio ao governo do estado que apresente um estudo falando do impacto Com relação a pesca aqui na bacia do rio Cuiabá, do rio Araguaia Foi uma lei feita sem nenhum estudo técnico Eu vou repetir, o projeto chegou à Assembleia com zero de estudo técnico A SEMA não encaminhou nenhum estudo técnico sobre estoque pesqueiro da bacia do Alto Paraguai Nem da bacia Araguaia Tocantins e nem da bacia Amazônica Maturocense O governo mandou um projeto de alto impacto sobre grupos sociais do estado Sobre povos originários sem nenhum estudo técnico Eu desafio o governo a apresentar nas próximas 24 horas, 48 horas, 72 horas Um único estudo técnico O Wilson também comentou uma fala do governador com relação aí à derrubada do veto Que versa sob estudos para possíveis instalações de PCH no rio Cuiabá Na verdade não estão esclarecendo ao governador o que é que foi aprovado A Assembleia não proibiu nada A Assembleia apenas suspende a Secretaria de Estado e Meio Ambiente De analisar pleitos para implantação de novas hidrelétricas no rio Cuiabá e também no rio Vermelho É uma suspensão que o parlamento dá a uma Secretaria de Estado Para que não faça o licenciamento de pleitos dessa natureza O que é que está por trás de tudo isso? Porque é que insistem em deixar o rio livre para as hidrelétricas É o interesse econômico de alguns grupos privados Que poderiam perfeitamente optar pela energia solar O grupo Maturati quer construir seis usinas hidrelétricas no rio Cuiabá Para gerar em torno de 150, 155 megawatts E esta mesma quantidade, 150 a 155 megawatts Pode ser gerada uma fazenda de 1.200 hectares com placas solares Então por que destruir o estoque pesqueiro? Por que comprometer a natureza do rio Cuiabá? Por que aumentar o processo de desertificação do Pantanal? Se você pode gerar a mesma quantidade de energia através de placas solares?